Isso está a dizer de eles serem completamente, não digo mal preparados, eu não sei se é mal preparados. Pelo menos nas nossas áreas, nós também recrutamos muitíssimo, o que nos acontece é exatamente isso. Se eles chegam aqui, seja que curso, podemos ir buscar a qualquer um dos cursos. Porque eles chegam aqui e da nossa área não sabem praticamente nada. Tem que ser tudo ensinado do Zé. Então o que nós optamos, e que as outras empresas também, é dar toda a formação internamente. O que é um bocadinho estranho, porque supostamente, não, mas chegamos às vezes ao ponto de nem, às vezes, nem um Excel, sabem trabalhar bem num Excel. Portanto, mas pronto, se calhar são casos extremos e mais uma vez não podemos generalizar. Agora, de um ponto de vista, os meus cursos cada vez são mais curtos, não é? E se eles depois a seguir não fizerem alguma especialização em alguma das áreas, menos sabem. Mesmo nessas áreas de especialização, imagina, se vocês vão falar de mestrados, os próprios mestrados ainda são todos muito abrangentes. Tu podes, por exemplo, fazer pós-graduações, o teu era um mestrado, em concreto, pronto. Mas que aí podes fazer, por exemplo, tu não tens, imagina, eu fiz também um mestrado em Martim, mas comecei por uma pós-graduação em Martim digital. Portanto, tive toda a parte de Martim digital. Depois fiz a tese e fiquei com o mestrado em Martim. Não existe mestrado em Martim digital. Que hoje em dia fazia todo sentido existir, não é? Portanto, os próprios mestrados ainda são em temas muito latos, digamos assim. Portanto, é uma especialização relativa. E as pessoas, aqui dentro da área de mídia, então é impressionante. E chegam sem saber praticamente nada. E mesmo acabam os cursos. E a componente digital, para nós é importantíssima, também não sabem. Portanto, ou vão tirar, a seguir ao curso, uma pós-graduação, um curso qualquer, em áreas específicas de digital. Ou no curso, dentro dos próprios cursos. E às vezes não tem que ser cursos. Mas, às vezes, cá está a falar de cursos de Economia ou de Gestão, que nós também recrutamos. Pronto, até podemos aceitar isso melhor. Mas cá há cursos de comunicação social, ou cursos de áreas mais... Teoricamente, deveriam ter muito mais formação. Ou de Martim. E não têm as componentes de digital. É muito... Acho que estamos muito atrasados a esse nível. E não têm as componentes de digital.